Música Toque para iniciar Toque para começar Vamos tirar uma selfie? O espelho vai tirar quatro fotos Três, dois, um Solte um beijinho Música Última chance de ser sexy Três, dois, um Olhe para a câmera Ficou top! Uau! Música Está pronto para assinar sua foto? Música Gostou da foto? Música Quantas cópias você deseja? Música Vamos enviar por e-mail esta fabulosa foto? Música Obrigada! O espelho está imprimindo suas fotos Obrigada! Suas fotos estão sendo enviadas Obrigada! Seu e-mail está a caminho Música Música Música